Música Salve galerinha do canal, e aí? Tudo beleza? Galera, esse vídeo aqui na verdade vai ser um complemento daquele outro vídeo em que eu instalo o mini display, e acredito que ficaram pendentes algumas dúvidas. Por quê? Porque eu não tinha como ligar esses dois monitores, no caso o mini display ali e o monitor na placa de vídeo, pelo fato dela ter apenas uma saída HDMI e uma DisplayPort. Aí eu tava necessitando de um cabo conversor, porque esse meu monitor, como ele é mais antigo, ele só tem HDMI, não tem DisplayPort. Foi aí que eu adquiri esse cabinho aqui adaptador, né? O que tem? O que contém esse cabo aqui? Saída macho pra DisplayPort e recebe FEMI aqui HDMI. Eu vou testar esse cabo e vou mostrar pra vocês qual que era a minha ideia desde o início. Vou puxar a câmera ali pra ficar em detalhe. Aqui pessoal, pra quem acompanhou o outro vídeo, né? Sabe que eu deixei a saída HDMI já no jeito pra tá ligando esse cabinho aqui. Que eu não tinha ele em mãos, mas deixei pré-disposto pra tá recebendo. Vou ligar ali pra vocês e vou compartilhar a tela aqui. Vou tá focando bem aqui por causa do reflexo, mas eu vou ajeitar aqui a câmera. Assim que a gente liga ali o DisplayPort, ele já apareceu a tela do Windows. E aqui você vem... E aqui pessoal, no seu computador você vem aqui no pesquisar e você coloca pro... Projetar em segunda tela. Você colocou aqui, aí vai aparecer essas opções aqui e você vem nessa terceira, que é estender. Ou seja, tudo que você tiver nesse monitor e você quiser jogar pra aquele lá, basta você arrastar e levar lá. Aí já deixei marcada essa opção aqui. Agora pessoal, eu vou tá ligando o AfterBunner aqui pra explicar pra vocês qual que era a minha ideia desde o início. Vou tá ativando aqui o AfterBunner e ele vai me gerar essa controladorzinha aqui. Beleza. Agora eu tenho que pegar essa controladora e levar ela pra aquele monitor. Lembrando que as telas estão compartilhadas. E como que a gente faz isso? A gente segura ele aqui e vai arrastando ele. À medida que ele vai arrastando, você pode observar que ele vai surgindo ali naquela telinha. Aí eu vou colocar ele aqui. Agora é só uma questão de ajuste, um pouquinho pra esquerda, direita, horizontal e vertical. Beleza. Coloquei ele ali, agora eu posso entrar no jogo e ali eu controlo frequência e tudo. Se eu quiser colocar outros programas, no caso tem o NZXT Cam também, que faz uma controladorzinha legal por relógios de clock e tal. Então o pessoal me perguntando se eu consigo instalar. Galera, esse mini display em qualquer computador você consegue pôr. Só tem que ficar atento, como eu disse, que as saídas de vídeo da sua placa de vídeo, no caso a minha teve esse probleminha. Porque como o meu monitor é mais antigo, ele não tem displayport. Eu tive que acabar comprando esse conversorzinho aí, mas agora já tá tudo ok. Ele mostra até, pessoal, se vocês puderem notar aí, ele fica numa resolução boa. Não fica nada distorcido e você consegue enxergar a essa distância que eu tô aqui. Aproximadamente 1,80m já fica legal. Pessoal, não necessariamente você pode colocar só controlador. Se você quiser deixar um vídeo rodando aí, um clipe, qualquer coisa, basta você abrir ele aqui no YouTube e faz o arraste de tela. É normal. Como se fosse... Você apenas colocando a tela ali. Você acerta ela aqui normalmente. Vou posicionar aqui pra vocês verem. Pronto. Agora basta dar um play aqui, ó. E tá passando o videozinho aí, é bem legal. E foi esse, galera, o vídeo aí, né? Digamos que o complemento da primeira parte, a parte 2 da instalação do display. E se você gostou, eu peço que deixe aquele like, compartilhe, se inscreve no canal. Obrigado, fiquem com Deus e fui! E aí E aí E aí